Tem dois processos, 48.500, 7.64, 2.012 e 32. A aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da distribuidora de energia Vale do Araçá. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Esse processo é idêntico ao relatado pelo doutor Edivaldo, item 1. Na verdade, então, aqui diz respeito à cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá, Serassá. E, portanto, passo direto à decisão, porque tanto o relatório como o voto é similar. Então, no sentido de estender por mais 12 meses as tarifas definidas no último processo de reajuste da cooperativa. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória conforme o minuto anexo com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A e 5 da resolução homologatória 1.204, de 20 de setembro de 2011, até o processo em definitivo da revisão, processamento em definitivo da revisão tarifária da cooperativa distribuição de energia Vale do Araçá. Também definir o novo valor do quadro E-Serviços Cobráveis, com vigência de 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013. Estabelecer o valor da cota anual da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC. E, por último, aprovar o montante a partir do qual a diferença mensal de receita, chamada DMR, deverá ser cruciada com o recurso proveniente da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da Resolução Normativa 472. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem decidido prorrogar a vigência das tarifas constantes da Resolução Homologatória 1.204, de 20 de setembro de 2011, até o passamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa distribuição de energia do Vale do Araçá, a Serasa. E aí Obrigado.